Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui presente para declinar sobre o tema O Detetive em Juízo. Vou pedir aos senhores e senhoras só um pouquinho de paciência, porque é um tema um pouco delicado no ponto de vista da minúcia. Por quê? Porque o detetive profissional, ele deve ser entendido que ele participa do universo jurídico. Por quê? Porque como começa a participação do detetive particular no dia a dia, no cotidiano, no mundo jurídico? Da seguinte forma, o cliente contrata o detetive ou muitas vezes o próprio advogado. Por quê? Porque um juiz despacha, venha o endereço atualizado do réu sob pena de extinção. Se o advogado não produzir isso que o magistrado determinou, o processo é arquivado. Ou um devedor está se eximindo, se excusando a uma prestação alimentícia. Como é que vai ser comprovado que isso é uma mentira? Através da coleta de elementos, de provas, de indícios de que realmente existem bens passíveis de execução, passíveis de que sejam prestados os alimentos, ou então numa execução que existam até, não só no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, às vezes no Distrito Federal, ou até fora do país, bens que podem ser passíveis do cumprimento de uma obrigação. Então, como funciona essa sistemática do detetive em juízo? É através de quê? De uma contratação particular, de um trabalho investigativo, de um relatório bem instruído, com meios ilícitos e provas lícitas, sem violar nada, e sim utilizando técnicas de investigação particular que existem e são suficientes para se chegar a um resultado, e com base nisso, alimentar tecnicamente o judiciário. Dessa forma, o detetive particular está participando, participa efetivamente do mundo jurídico, da prestação jurisdicional. Então, o que deve ser compreendido é que o detetive particular não é apenas um profissional que age no âmbito cliente, profissional, vamos dizer assim, investigando apenas casos de infidelidade, não. A investigação particular é muito ampla. E principalmente sobre esse tema, que eu fui convidado a declinar, o detetive em juízo, é justamente essa questão. O magistrado é provocado, é o princípio da inércia do juízo. Então, havendo provas, indícios, como eu já mencionei, para que possa haver uma prestação jurisdicional, aí sim o conceito de justiça pode ser aplicado. Então, já tem vários casos que eu já investiguei, do âmbito criminal, do âmbito de família, do âmbito cível, eu posso citar até alguns, sem mencionar as partes ou os processos com motivo de ética e confidencialidade, mas que, com o trabalho investigativo no âmbito particular, foram coletadas provas em um processo criminal, onde o réu estava sendo considerado como fosse um grande criminoso e, com essa coleta de provas, houve o que em fase recursal? A redução de pena. Um outro processo de família, o pai, o genitor da criança, alegava que não tinha condições nenhuma de pagar alimentos. Com a investigação particular que esse profissional desenvolveu, foi comprovado, em relatório, de que existiam, sim, bens e condições para prestação alimentícia e o juiz determinou que fosse cumprida. E, num âmbito cível, um outro exemplo, uma devedora, que também revela, não aparecia nem nos autos, com bens em outro estado e ela ocultava. Esse profissional conseguiu, com meios vícitos, comprovar, entregar o relatório ao advogado e foi apresentado em juízo, onde o que? Foi realizada a execução até por carta precatória. Então, realmente, deve ser entendido que o detetive particular é um aliado, ele é efetivamente um colaborador, ele é um operador junto ao mundo jurídico. Então, realmente, quando foi entendido, como eu costumo dizer, que a investigação é o nascituro da prova, realmente, muita coisa vai mudar no universo jurídico. Muito obrigado. Obrigado.